Toma, 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 toma Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bale, 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 bale E eu já tô facendo, tô facendo, facendo, facendo Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí